Hã? Oh! Canjaram! Então o que é que não foste lá? Põe aí em baixo que eu já vou! Porque é o... Tem que soltar aqui a peitar a costa. Ai que bom! A peitar a boa sensação. Não, é que dá-me na patria porque eu não gosto de ver. Mas este... Mais nove está pronto, vimos para baixo. Está bem? Vamos para lá debaixo. E para cá... Víde-se daí. Vamos lá, com todas as árvores. Muitos, não temos que estar louvado. Às seis horas. Muitos, onde está louvado a minha casa? Pô! Pô! Aqui do dedo. Não é? Ela é abaixo, é o pé do cu. Boa! Foda que é boa! Ela é abaixo, é cara. São... 200 metros. São... 200 metros. 蛇 é abaixo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 É uma boa também, faz falta mais vinho, agordando, essas porriqueiras, isso não faz. Você quer fazer cremejina? Nada. Mas vê que o vinho feito a martelo aí é que está a mancar. Ah pois, não estão lá, não há nada. É uma boquinha aí do campo, essas estufas, isso é tudo veneno, está aí. Ah pois, pois é. Onde é que se comia comida boa é lá de Angola, é frutas e tudo, aquilo lá, tudo, nada, aquilo é bom. Mas agora voltando aos peixes, a maior parte do marisco que há cá é de Angola e de Moçambique, não? Não vê nada de lá. É que eu ouvi dizer que a maior parte do marisco vinha todo de fora e também há. Daqui é que vai. Daqui é que vai para fora. O Algalo já vai para fora. Só aqui do Algalo é que há marisco. Não é aqui. Não. É só um parque, Righto. Hum. Última. Não sei nas. Não sei lá, mas vai para fora? Não sei lá, mas vai para fora, para fora, e para fora. Obrigado.